Fós do Parnaíba, encontro das águas do maior rio do meio norte do Brasil com o Atlântico. A natureza se espalha em labirintos de garapés, florestas de manguezais, vida nativa, bichos, cores, emoções. As águas doces abraçam o mar e nos presenteiam seus mais saborosos frutos para saborear. Delta das Américas. Não há no continente americano nenhum lugar mais belo e tão surpreendente assim. Venha conhecer e viver incríveis descobertas no Delta das Américas. Os caminhos naturais ao coração do Delta das Américas apontam para Araioses, norte do Maranhão, o acesso mais central entre os pontos extremos da foz do rio Parnaíba. Araioses é pela sua própria localização e geografia o portal ecológico de entrada ao Delta das Américas, um lugar da natureza preservada, um destino econômico para se viver inesquecíveis emoções. Delta das Américas. O território nativo dos caranguejos, o fruto do mar, com as mais saborosas receitas e temperos para saborear. Carnalbeiras, povoado de Araioses, o maior centro de extração e fornecedor de caranguejos da região. Mais de 100 mil caranguejos por semana, quase 5 milhões de caranguejos por ano. Isto é incrível. Os guerreiros catadores de caranguejo, as receitas de desejados sabores, a alegria de nosso povo, a natureza surpreendente, a luz, o sol, o mar, a arte de nosso povo, tudo convida você para conhecer o Delta das Américas. Aceite este convite de todos os nossos corações e vozes. O portal do Delta das Américas é Araioses. O portal do Delta das Américas é Araioses.